Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de nossa linda e maravilhosa série de Minecraft TopCraft. Não sei porque eu fiz isso não, tá bom gente? Seguinte, estamos aqui no nosso líder, uma TopCraft e nós recebemos mais uma cópia do jornal. Porém, a gente já recebeu o nosso último jornal no último episódio. Pra quem não viu, a gente já ganhou o jornal do Letit, uma edição rara, primeira edição do jornal do mundo. Eu vou até expor ela aqui na real no meu parque, então parece que é um bagulho da hora. Eu recebi um presente raro do meu amigo da Letit, mano. Eu vou colocar aqui, olha. Olha que da hora. Ah, gostei. Nossa vida no TopCraft tá sendo uma coisa bem estranha e engraçada. Pra vocês terem noção, no último episódio eu consegui comprar 51% do parque de diversões. Então o parque é meu agora, basicamente. Eu tava falando com o Vida e depois que eu comprei e paguei, o Vinicius queimou o diamante. O Vida ficou louco. Oi, Creeper. Nossa, não nada. Então, basicamente, o primeiro empreendimento da Associação Bigoses foi comprar esse parque aqui. O parque não é totalmente meu. Basicamente, eu comprei ações da empresa do parque. Então, o parque e as ideias dele de antes, que eram tudo ideia do Vida, vai continuar como a ideia dele. A única diferença é que, como eu tenho uma porcentagem de 51%, eu tenho autoridade pra escolher as coisas. E foi uma decisão dele. Ele quis vender. Por causa que, basicamente, ele não tem tempo suficiente pra entrar no servidor e cuidar dos projetos. E como eu tô toda hora no servidor online, eu posso vir e ajudar nisso. Então, é uma parceria minha e dele, no caso. Então, a gente, nos próximos vídeos, a gente vai começar a dar mandada aqui. Pedir pras pessoas fazerem os brinquedos dela logo e fazer o projeto pra frente, sabe? E, nossa, wow, o que que é isso aqui? Que da hora. Enfim, a promissão é que a gente tá aqui. Vai que a gente vendou mais alguma coisa. Hum, não, não. Vendemos nada, não. E aqui? Hum, também não vendemos nada. Tá bom, tá bom. E, bom, não sei se vocês estão percebendo, mas todo vídeo eu reclamo que a gente precisa de um beacon, que a gente tá lerdo, que tá difícil fazer as coisas porque tá demorando mesmo. Então, o segundo projeto da Associação Bigodes vai ser, basicamente, a gente fazer beacons pra todo mundo poder andar bem mais rápido e também ter regeneração pra caso algum bicho ataque a gente, né? Porque toda hora tem bicho aqui e a longo prazo. Eu também quero ver se eu faço um sistema de locação de beacon, seja pago ou seja de graça, mas eu quero, de alguma forma, ter como fornecer beacon pra todo mundo que necessitar, porque é uma coisa muito cara e difícil de se conseguir. Então, esse é o segundo objetivo da Associação Bigodes. Ah, e, aliás, antes de a gente começar qualquer coisa, mostrar esse método de matar o Witcher em 5 segundos sem tomar dano, sem correr risco e nada do tipo, gostaria de pedir pra todo mundo se inscreve no canal do Mano Lajo até aí, desce aí no vídeo e, ó, pum, 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 deixa o gostei e se inscreve no canal. Falta menos de 20 mil inscritos pra gente chegar a 600 mil. E, manos, de verdade, eu acho que é possível a gente conseguindo esse mês. E uma prova disso é que se a gente chegar a 600 mil inscritos esse mês ainda, até o dia 31, eu vou fazer uma live de Top Craft jogando as cartas na mesa, falando a verdade e conversando com o Apu. É isso mesmo. É o que vocês querem, é o que vocês vão ter. Porém, a única forma disso é literalmente todo mundo chegando aí, ó, se inscreve no canal. Eu tô de olho. Se inscreva, se inscreva, se inscreva e também deixa o gostei, porque se esse vídeo tiver muito gostei, é muito mais fácil do YouTube recomendar e aparecendo novas pessoas pra se inscrever também. Então, ó, fortalece aí, beleza? E, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui no nosso aldeão comprar mais comida, porque toda hora que ele tá liberando troca, tu vindo aqui comprar, daí a gente vai tendo um estoque de abóbora, porque tá ficando escasso comida, por assim dizer. Então, fazendo isso aos poucos, a gente sempre vai tendo e vamos guardar o que sobrou aqui. Agora, a outra parte é a gente falar com um house. Então, vamos ver se ele tá disponível. Calma aí, vou mandar um alô pra ele e ver se ele pode falar comigo. Oi, de casa! Ai, meu Deus! Tem um bicho me catando aqui! Entra aqui, entra aqui, entra, entra, entra! Tem as asas dele aqui fora te atacando. Pera, deixa eu... Deixa o Hearth! Mardito! Meu Deus! Tem uma sujeira aí embaixo do seu nariz aí. Que que é isso? Você tá falando do El Bigodon? Você tá falando do El Bigodon na minha casa! Você vem na minha casa e fala do meu bigode, Hearth! Isso é um trache aí! Como que é o papito? Mano, você tá falando do meu Bigodon falando que tem uma sujeira no meu aqui, mas caiu um ruim embaixo do teu queixo aí também, ó. Ih! Ah, não! O Suri falando mal lavado! Puxa! O Suri falando mal lavado! Não! Harry, é o seguinte, mano. Ó, eu tô sabendo que você também tá interessado em conseguir estrelas do Wither, né? Matando Wither e tal pra fazer bico, não é verdade isso? Sim, cara. Eu preciso de um bico pra minerar pra poder pagar o imposto, né? Daquele larato do nosso prefeito. É, eu não entendo vocês aí que seguem esse prefeito, mas tudo bem. Seguinte, eu também tô muito interessado em arrumar alguns beacons. Se a gente se unir e se tornar mais forte juntos, tá ligado? Mas, cara, eu não sei você, mas eu tô preparado. Tô com uma espada aqui com loot 3, ó. Você tem uma dessa daí também? Caraca, a tua espada tá tunada, né? Nossa, pior que a minha espada tá triste. Vou até tirar uma print da sua aqui pra me basear na hora de fazer. Cara, é o seguinte, a minha espada não tem nem loot. Você segura só fazer uma aqui, dar uma olharada na minha? Vai lá, cara, vai lá fazer, porque senão não dropa a cabeça, não. Tem que ter uma espada matadeira. Beleza, você tem a coordenada de alguma fortaleza pra falar nisso? Tem onde eu fiz minha farm de Blaze. Ah, tá perfeito. Então a gente vai lá e mata os vídeos, então, pode ser? Demorou, vamos nessa. Então aproveita e me apresenta essa farm aí que eu não vi ela ainda não, tá bom? É, aliás, é farm da Irmandade. Ó, e os cara nem me avisam, né? Aliás, Hars, por falar em coisas que não avisam, eu também não te avisei uma coisa. Eu achei que tinha passado por todo mundo, mas eu esqueci de passar por ti, mano. Você me desculpa. É, sempre esquecem de mim. É o velhinho ali na cama. Ah lá, ah lá. Não, velho, velho. Tá na festa. Tudo bem, velho? O velho é o Apu, velho é o Apu. É por causa que, gente, só pra não achar que eu esqueci do Ar mesmo, é que foi o seguinte. Eu só entreguei o papelzinho da senha pro Apu. E daí eu fui viajar. E daí na volta, tipo, todo mundo vinha me cobrando do papel da senha. Daí quem é cobrando e entregando. Daí eu achei que tinha todo mundo já. É verdade. Eu vou te dar dois, mas primeiro fica com um pra te mostrar como que usa. Qual é? Eita, tem que ter um código aqui, mano. É. Esse daí é criptografado. Se você vê, ó, tem uns botão que eu segurei o alt e comecei a apertar pra ir. Então não tem nem como a pessoa clonar. Caraca, velho. Que doideira, mano. Da hora, da hora. Ó, é o seguinte. Você vai vir, ó, bem nesse slab, dropa o papel e vem aqui, ó. Olha que legal. Demorou. Toda vez. Toda vez. Vai. Que louco, cara. É. Da hora, velho. E daí, ó, aqui dentro tá a sua senha. Pega ela. As duas. Pega as duas. Uma você guarda na ender chest e outra você faz que tinha melhor, tá ligado? Sempre pra você ter uma cópia. Ah, LG, que coisa da hora, cara. Genial, velho. E daí você pensa comigo, nossa, nossa, LG. Nossa, dropei minha espada. E agora? Calma, calma. Se dropar coisa errada, vem pra cá, Rars, ó. Ah, pode crer, né? Tá aqui, ó. Tem um baúzinho nas traias. Caso vocês jogam coisa errada, vem parar aqui daí. Pode ficar tranquilo, tá? Que boa. Caramba, que legal, velho. Nossa, muito da hora, mano. Da hora. Pô, e agradeço aqui o papelzinho agora. Finalmente eu vou conseguir entrar no stock. Então, agora só tem um problema, né? O YouTube Pedrux falou que ele ia colocar umas nametags nos baús, plaquinhas pra organizar tudo, né? Ih, esse aí, cara. Ixi, tá envolvido com os cursos dele lá. Ah, eu sei não, viu, cara? Tá mais enrolado do que... O YouTube com o Pedrux é um caso complicado, né? Mas vamos mexer o saco dele pra ele organizar os baús e nós guardar tudo aqui, pode ser? Vamos falar com ele, cara. Fala pra ele dar um tempo desses cursos aí, ajuda nós. Por falar nisso, tem a saída, né? Que também... Nossa, eu só vim mostrar os bagulho em minha boca, né? O Delete fez o túnel pro vídeo dele e não terminou. Tá em obra, tá bom? Cara, a aventura já começou, velho. É, você sai do cofre já, tipo, treinando PVP. Mas enfim, o seguinte, mano, eu vou lá encantar a espada. Então daqui a pouco você se encontra, pode ser? Vai lá, cara. Qualquer coisa, estamos aí. Vou esperar você aqui, mano. Beleza, mano. É nóis, tamo junto. Tá, eu fui no Dende rapidão pra gente formar um pouquinho de XP. Eu formei 10 níveis só pra gente poder ir lá no Danrique comprar alguns encantamentos e nesse tempo aparecer um presente na minha casa. Bom, não é um bom armadilha e não tem nada embaixo. Vamos ver o que que é. Tem tábuas e uma cabeça de coelho. Tá, vamos lá. É um presente que nós usamos, assim que funciona a vida, né? Pra mim tudo bem. Aliás, eu peguei o presente, mas primeiramente, muito obrigado. Muito obrigado você pelo presente. Eu acho que eu recebi pouquíssimos presentes aqui no TopCraft. Não sei nem se eu cheguei a receber, mas muito obrigado. Muito obrigado. Então, fico muito feliz de saber. Eu só não sei quem que deu o presente, então tô meio confuso. Mas tá de boas. Obrigado a quem deu o presente, seja quem for. Tamo junto. Vamos pra loja do Danrico. E pronto, estamos aqui agora na Brother Age Corporation. Da última vez que eu vim aqui, eu larguei esses itens. Será que vai dar pra eu formar esmeraldas com eles? Deixa eu ver. Vai, que ótimo. Então, bom, o meu plano aqui é formar algumas esmeraldas pra gente poder pagar a entrada lá na loja. E com isso, a gente vai pegar os encantamentos pra nossa espada. Então, coloco esmeralda aqui. Mano, eu tô vendo muito zumbi. Mano, eles estão aqui no segundo andar. Meu Deus. Meu Deus, olha a infestação aqui. Vou matar tudo, gente. Os bichos aqui lagando o servidor, infestando. Tem mais aqui? Vai vir que eu mato. Tem mais algum? Esse barulho aqui, ele é afogado. Cara, eu tô ouvindo um barulho de afogado, mas... É aqui. Olha isso, tem mais! Eu acho incrível como esse lugar é uma farm de zumbi. E com isso, provavelmente, eu eliminei metade do lag do servidor. Só que tem ali bicho aqui parado. Enfim, agora que a gente acabou com essa chuva de zumbi, vamos voltar às trocas aqui, né? E, bom, gente, agora eu vou acelerar aqui pra vocês o vídeo, mas eu vou formar um montão de esmeralda, beleza? Daí a gente vai lá, comprou o item que a gente quer, faz a farmzinha e tchuk tchuk, tá bom? E pronto! Terminamos de formar esmeralda, como vocês viram no take-in anterior. A time lapsezinha bonitinha. E agora a gente vai pagar 13 diamantes, porque eu não tenho nederitas. O nosso amigo House precisou de nederita e... Mano, nunca que eu vou negar de dar alguém pra coisa de vídeo. Então eu dei minhas nederitas pra ele. Daí eu só tinha uma. Daí eu até tinha como conseguir o brother card, mas agora, infelizmente, não dá. Então deixa pra outra hora. Calma aí, gente, que minha gata quer vir aqui no meu colo. Então vamos pagar com diamante mesmo. E se vocês vêm alguma coisa estranha na minha webcam, é porque, ó, dá pra ver a cabeça aqui, ó. Minha gata vem aqui do nada. Então vocês vêm um rabo aí passando aí, uma cabeça de gato, não estranha não. Enfim, quanto que é mesmo? 13 diamantes? Ah, preço bom. Então, 13 diamantes, tudo certo. E a gente entra aqui. Tá bom, eu não vou enrolar muito, pra ser sincero. Eu já sei tudo que eu preciso. Pronto, peguei uns livrinhos também que eu tinha esquecido. Tá, a primeira coisa que eu vou precisar de é um remendo. Depois aqui na ilha das espadas, a gente vai pegar um saque 3, afiação 5 e um alcance 3. E agora eu preciso de 37 níveis pra colocar tudo na espada. Tá bom, fácil. Vamos sair e farmar, então. Então, GG. Já acabamos o que a gente precisava aqui na loja. Vamos farmar XP, encantar isso daqui e GG. Tá bom, temos nível 46. Será que já vai dar? Não lembro quanto que precisava. Opa, quase que desencantei o bagulho. Esse com o livro. Tá, tá. Vamos só reparar ela, aproveitando a sua maquina. E pronto, acabamos. Tá, então vamos encontrar o House agora e começar esse projeto de verdade. Bom, gente, seguinte. É, agora que tem que falar com o House. É, eu mandei mensagem no chat, só que ele não responde. Então, basicamente, eu não sei onde ele tá. Porém, nosso amigo Deletinho está ali. Então, vamos encher o saco dele. Encher o saco dele. Olha, ele tá aqui. Vamos ignorar ele. Vamos bater na porta. Que isso? Que isso? Mas o que é isso? Vai bater no coelho? Não me mata não, não me mata não. Parou, parou. Não me mata. Vai descer. Pila LG, você. Você tá marcada ali, gente. Você tentou me matar. Sato, que que eu faço o que? Eu não ia te matar não, véi. Eu tava já com um pouquinho de vida só. Tô quase morrendo. Não, eu ia te dar mais uma espanada e ia te deixar com pouca vida. Eu já ia morrer, eu já tava sem vida. Não, você... Você não... LG, se cuida. Se cuida, LG. Eu vou ser o primeiro a ter a cabeça do LG aqui no servidor, véi. Olha só, você foi pacificada. Tu que tentou. Me dá a sua cabeça aqui, dropou. Não tem a sua cabeça? Já tem sim. Ah, mano, eu quero skin nova. Não, sacanagem. Sacanagem isso aí, hein. Sacanagem, véi. O que? Mano, eu tava me batendo. Eu tava com cabeça e elytra. Minha vida desce rapidão. Eu já tava com quatro coração. A minha também. Então, mas você não parou, continuei. Eu falei, eu não vou morrer não, não vou morrer não. Ó, mas tá de boa. The Night, seguinte, mano. Eu vim te perguntar uma coisa, amigo. Tu viu o House? House? É, o House. Ele tava lá no Nether, lá, véi. Cara, pior que é que eu combinei com ele de se matar o Wither, tá ligado? Matar o Wither? Pois é, é, tipo, mas não normal, né? Porque, ó, caraca. Cara, se eu falar pra você que eu também tô precisando matar o Wither. Mano, seguinte, eu não sei tu, mas, ó, dessas minhas mortes, só cinco ou quatro delas são só por causa de Wither. Então, eu vou fazer, tipo, uma gambiarrinha aí, uma máquina pra matar o Wither pra mim. E as outras? E as outras? Eu morri sozinho no primeiro episódio. Eu morri dentro de Kether. Lox vai morrer pra mim, né? Lox vai morrer pra mim. Boa sorte, né? Boa sorte. Se eu dropa a cabeça se for na mão, tá? Em trap não funciona assim. Em trap não dropa a cabeça. Seguinte, ó, eu tô cansado, não quero morrer pra Wither não, cara. É muito trabalho, ela perde os itens, destrói a nederita. Eu vou fazer uma gambiarrinha. Se quiser, ó, eu posso fazer com os Wither também. Ou você pode vir junto, Denora. Não, eu quero sim, mas você vai fazer uma gambiarra pra matar o Wither, é isso? É, eu acho que é o dito mais fácil de falar, né, mano? Eu vou fazer ele levar tanto dano que ele vai morrer em cinco segundos sem eu ter que relar nele. De longe, de longe. Segurança, segurança. Cara, mata lá o meu também, velho, porque eu preciso fazer um beaconzinho aqui. Tô com maior preguiça de matar o Wither, velho. Nossa, maior tranco. Ah, mas vai ter um custo. Sua cabeça. Não, 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 não. Vai ter um custo de verdade. Qual que é o custo, Legê? Você vai ficar feliz depois. É isso, é esse o custo. É, né? Você vai ver. Não, você vai ver, Legê. Você me matou, velho. Você me matou, velho. Você me matou. Já a segunda vez que você vem de graça assim. Eu não ia te matar, velho. Eu não ia te matar, velho. Aí tu foi lá e tirou a minha vida. É. Você tentou me matar? Não, você vai ver. Mano, ó. Seguinte, você vai me levar lá pra matar o Wither? Ou como que é? Cara, eu não vou agora. Eu tenho que encontrar o House primeiro e fazer umas coisas com ele. Eu vou depois. Daí se tu quiser, é mais ou menos daqui uma hora da vida real. Eu te chamo. Você pode vir ver. Beleza, então. Vou, 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 vou jantar. Depois eu chamo, sei lá, velho. Beleza, então. Você quer tirar essa cabeça comigo ou você quer entregar depois? Não, eu vou entregar depois. Tô com raiva de você agora. Ei, olha o House, amigo. Ela morreu. Ih, manda a F, manda a F, manda a F. Vai, então. Então, beleza. A gente se encontra depois, então. Tá bom? Beleza, vai. Até mais. Tchau, amigo. Tchau. E pronto. Chegamos aqui no Nether finalmente. Temos com nosso amigo Hearth. Ei, Hearth. Bão, mano? Eita. Tô bom, tô bom, tô bem. Vambora. Tirei esse bagulho aí. Vou te bater sem querer. Cuidado. Não faz isso não, velho. Pelo amor de Deus. Tá bem, tá aqui, ó. O que, ó. Menino Poo está aqui também. O que você tá fazendo aí, menino Poo? Mano, eu tô minerando os blocos da fortaleza porque eu vou levar ela pra mim, velho. Essa fortaleza é tão boa que eu vou levar ela pra minha casa. Misericórdia. Mano, o Apu agiota ataca novamente. É nada. Gente, ó. Apu tá pegando os blocos aí que ela precisava do projeto dele. Enquanto isso, eu e o House vamos aqui caçar um montão de cabeça de Wither pra fazer vários beacons. Aliás, House, quantos que você já tem? Cara, eu tô com duas aqui, cara. Duas? Olha, eu acho que no mínimo a gente tem que pegar umas 12. Então, vamos parar de conversar e vamos trabalhar, House. Vamos trabalhar. Vamos embora então, meu Deus. Relaxa, relaxa. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Cara, eu quero fazer coleção de beacon. Não, relaxa, relaxa. Todas as cores. Mano, se dropar em primeira, de verdade, eu dou cinquentão pra alguém. Nem ferrando. Dropou? Dropou o osso. É o bigodão. É o bigodão. É o bigodão. Caramba. Muito bom. Ó, gente. Seguinte, mano. Por questões de quase morrer e tô com medo. Eu achei um ciarrão da fortaleza. Vou aproveitar essas madeiras que tem nessa árvore aqui. Vou fazer um escudo pra mim e pro House. Porque não tá fácil, não. Não tá fácil, não, esse bagulho aqui. Tô com medo. Falo mesmo lá. Sabe? Cara, tapa, gente. Não tenho medo de assumir, não. Tô com medo. Estou com medo. Ars, tô chegando, hein? Boa, gente. Tá indo. Dropei outra. E o Wither. Gente, dropei mais uma. Tipo, meio minuto depois. Então, temos seis. House, quantos que você tem? O House tem quatro com seis. Dá dez. Falta duas, House. Falta duas. Falta duas. Bora. Gente, veio uma horda de, tipo, dez Wither Skeletons aqui. Olha o rastro. Dropou duas cabeças. Essa do show é mais uma. Que tá no meu comentário. House, você tem quatro. Eu tenho oito. Temos doze. House, vamos pra casa pra gente não morrer? Seguinte, Hars. Terminamos a nossa coleta de cabeças de Wither Skeletons. Quantos que você conseguiu, amigo? God, 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 God. É, quatro. E se somar tudo, a gente vai ter o número exato que a gente precisava, que é doze. Pra poder fazer quatro beacons. E daí também vai ter o próximo, que é o do deletinho lá que ele pediu. Daí a gente chama ele na hora. Porém, agora, Hars, você tá livre. Descansa. Que é o seguinte. Eu vou fazer uns observadores, os itens redstone. Daí daqui a pouco eu te chamo lá pra gente fazer a trap, pode ser? Tá bom, mano. Valeu. É nóis. Tamo junto, tamo junto. E pronto. Tamo sozinho aqui de novo. Vamos fazer uns itens aí que a gente vai precisar agora. E um item que a gente vai precisar pra caramba. Pistão com slime, só que a gente consegue fazer de boas. E observadores. Eu tenho até um aqui já, né? Porém, vai faltar um pouco mais. Então, vamos pegar mais redstone aqui e vamos fazer. Eu vou fazer vários, porque toda hora eu preciso daí. Eu prefiro que sobre do que falte, sinceramente. Bom, assim já tá bom. Fiz vários observadores. E agora eu vou precisar dos pistões também, né? Será que eu tenho um pistão aqui já? Porque pistão é outro rolê que eu tô precisando muito toda hora. Então a gente já faz também, já resolve esse problema. Tá, e pra fazer os pistões, eu tenho quase tudo. Eu só vou ter que pegar um pouco de cobblestone aqui nos meus baús. E também vou precisar de madeira, que eu também não tenho, né? Hummm. Bom, só pra não ficar enrolação no vídeo, tá pegando os itens. Eu vou formar ele sapetinho, daí eu volto. Pera aí. Seguinte, galera. Terminei finalmente de pegar todos os itens. Sim, estamos em outro dia, mas não sei se dá pra perceber muita diferença, mas enfim. Ó, a machucada tá melhorando, gente. Tá melhorando. Quase nada agora. Tô aqui com o Hars, né, Hars? E aí, LG? Tamo junto, bigodão. Tamo junto. Ó, Hars, seguinte. Vamos pro The End, Hars. Assim, ó. Pronto, Hars. Tamo aqui no The End. Vamos subir logo aqui no topo, por causa que... Mano, é diferente esse método. Na real, a gente vai quebrar aquele portal lá do dragão, tá ligado? Que faz pra voltar pra casa. É... Mas aquilo é de bad block. Como assim vai quebrar? Não, relaxa. Tem bugzinho. Tamo em casa e o bagulho vai dar certo. Ó, Hars. Ele até que fácil. Você tem uma pequena tabu aí com você, não tem? Tem. Tá bom. Vamos pegar ele aqui e vamos contar... Aqui, ó. Um, dois no terceiro bloco. E vamos cavar toda essa área aqui, olha. Uns... Quatro pra baixo, beleza? Até a metade do negócio aqui, ó. Caraca, aqui vai tudo maluco, velho. Não, não. Confia, confia. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos cavando aqui tudo. Vamos dizer quatro blocos de altura. Aí, depois, a gente vai bugar o portal e daí vai dar uma nerfada na área, porque a gente vai encher de tocha pra não ter nenhum Enderman perto. Porque, bom, vamos concordar que o Wither vai ficar bravo com Enderman e vai sair do lugar, né? E como a gente quer atrapalhar, ele tem que ser aqui, Hars. Caraca, esse aqui dá certo mesmo, bicho. Mano, é o seguinte. Vou te mandar outro. Nem testei. Cara, deixa eu até ver se o servidor tá cheio de gente que qualquer coisa grita Help me. Mano, confia, Hars. Confia, Hars. Ó, vamos fazer assim, já quebrou uma partinha legal. Ó, eu venho. Era nesse bloco aqui. Deixa eu ver. Acho que eu acho que era aqui. Vamos ver. House, taca bone meal. Taca bone meal no coitado. Pode tacar. Pode tacar. Eita. Ih, acho que eu fiz um bloco mais alto que devia. Tem problema não. Dropou cogumelo. Tá de boa. Vamos quebrar esse bagulho aqui. Não, não. Deu ser um quatro, eu acho. Não, mas é que esse bagulho aqui era mais um, entendeu? É pra acabar embaixo do portal? Só um pouquinho, tipo, mais alguns bloquinhos só. Acho que, na real, até nessa parte que a gente tá, é um pouquinho a mais até. Essa parte aí não precisa tanto. A gente só, tipo, só embaixo do portal essa parte. Hars, tentativa número dois. Taca o terror. Deixa eu vir aqui cima pra ver. Vai. Ah, agora foi, menina. Agora foi. Agora foi, Hars. Boa. Foi perfeitinho, foi perfeitinho. Só tô indo, só tô indo. Só me guia. House, sobe aqui e dá uma olhada enquanto eu tô cavando aqui. Vai ali e dá uma olhada. Eita. Então, a gente vai usar esse espaço exato pra fazer nossas traquenagem, Hars. Ó, você tem uma obsidian, né? Você vai colocar ela exatamente onde tá esse bloco aqui, tá bom? Esse bloco aí? É. Beleza. E aqui a gente vai fazer o esqueminha com o Eter. Mas melhor não fazer ainda não, né? Vamos esperar um pouquinho. Que agora a gente tem que, ó. House, é o seguinte. Sobe aí, sobe aí de boas. Agora eu tenho que arrumar a trap. Porém, em um momento a gente vai precisar de obsidian. Tem como você ir pegando algumas obsidian que eu tô arrumando aqui? Quantas você vai precisar mais ou menos? Cara, pega umas 30 que daí vai dar de boas. Ó, eu tenho que vir aqui subir um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois pra vir até o meio. Aqui eu coloco um observador assim, com uma redstone aqui, um bloco aqui, um pistão aqui e outro bloco aqui. A gente quebra esse, esse. Esses daqui pode deixar, mas sei lá, vou quebrar nesse momento. Elgir, você tem certeza que esse negócio funciona, Elgir? Pode ficar tranquilo, Harz. Tá, agora deixa eu só dar uma verificada aqui pra garantir mesmo que não vai dar nada de errado. E daí a gente começa a subir os pilar aqui. Na real, vou ter que subir vários pilar, galera. Harz, seguinte. Liga. Ó, você tá vendo aqui esses pilarzão noia aqui que eu fiz? Na teoria, é pra ter dado certo já. Então, vamos vir aqui, ó, puxar uns pouquinho pro lado. É, esse daí tá muito baixo, não? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Calma aí que eu só esqueci o item. Calma aí, calma aí. Ó, Harz, agora é o seguinte. Nós vai ter que fazer uma alavanca bonitona. Você pode segurar essa sede aqui pra mim, por favor? E agora a gente vai subir mais um de altura pra ficar bonitinho. E a gente vai vir aqui, ó. Ah, não precisava ser tão aqui em cima, mas ser de boas. E pó. Tá, tá funcionando. Ah, da hora. Agora que abriu tudo, a gente fecha de novo. Vamos quebrar esse pilar todo aqui, Harz, porque ele só vai atrapalhar a gente. Você consegue terminar de quebrar ali embaixo? Só pra não cair? Pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar. Tá, tá, tá funcionando, Harz, tá funcionando. Cadê? Ô, ô, Raus, cadê você? Você pegou a presídia, né? Cheguei. Ó, você vai colocar assim aqui, tá bom? Com três de altura. Como é que é? Ó, nesse bloco aqui. Aqui? É, um pra cá e um pra cá. Um aqui e um pra cá. Aqui, 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 aqui. Não, aqui, aqui. Cala, 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 cala. Espera, espera, espera. Eu não dava mesmo. Aqui, pronto. Ah. E agora sobe mais uns três, quatro de altura. Em cima desses três? É. Esse daí vai servir pra seguinte. Ele vai defender o nosso scaffold. Pode subir mais um ainda. No caso, eu vou colocar um montão de scaffold pra gente poder sair colocando os espinhos, entendeu? Tá bom, tá bom. Só que tem que ser mais um perto ainda, né? Eu fiz errado aqui também. Não, tá certo. Agora já tá bom. Agora já tá bom. Aqui, ó. Vou colocar todos os meus escafures aqui pra gente poder subir lá sem crise. Tá? Subiu bastante. Acho que tá indo, Raul. Acho que tá indo. É, tá saindo da jaula. Vamo lá, né? Quero só ver se o negócio vai dar certo aí. Se não der, eu vou sair correndo, gente. Que horror, não. Eu vou sair correndo pro portal. Eu vou deixar assim aí, brigando com ele. Eu tava fazendo aqui matemática pra ver se a gente ia ter espelhotema pontiagudo o suficiente. Gostou do nome, né? Ah, é verdade. Ô, Raul. Enquanto isso, você pode ir espalhando várias tochas aqui à volta pra não ter Enderman por perto. Tipo, é mais nessa área aqui. A gente faz uma circunferência bem grande aqui, ó. Olá, olá, olá. Olha aí, os curiosos. Oi? Por que o rosto invisível? Por que o rosto invisível? Ele não tá invisível. Ele tá invisível? Não, ele não tá invisível. Definitivamente, ele não está invisível. Não. Mas é de armadura. Ele tá total normal. Eu tô aqui, normal. Com a roupa de mecânico. Não, não. Tô falando a moral. Você tá bugado, legal. Você tá bugado. What the fuck, velho? Tô invisível, não. Eu acredito que tá aí no processo. Só vou tampar essas partes que são desnecessárias agora só pra evitar ao máximo qualquer possibilidade. do nosso amigo Wither Boss aqui, mano. É fazer besteira, né? Tá ligado? House, agora é o seguinte. Eu vou espalhar todos os pontiagudos lá em cima e depois a gente vai espalhar o Wither. E aí o bagulho fica legal. Vamos ver se vai funcionar. Eu tô animado, cara. Eu tô com medo, velho. Sinceramente. Não pode ter medo, House. Ó. Três de altura aqui. Caraca, vai ser o do maior? Nossa. Tem que ser, tem que ser. É mais fácil ir colocando e subindo. Opa, arrumei o jeito, arrumei o jeito. Foi outra aqui. Um, dois e três. Aí, House. Foi. Agora é a parte legal. Pegar as cabeças do interesqueletons. Eita. House, ó. Eu vou pedir, mano, que você fique mais ou menos nessa área aqui, olha. Nessa área aqui, tá bom? Seguinte, mano, eu não garanto que vai dar certo de primeiro. Obviamente, né? A primeira vez é um teste, mas eu tô com boas fés, cara. Como assim, cara? Você não faz teste com o Wither, não? Eu não, eu não faço teste com qualquer coisa. Eu não tenho medo, House. Eu não tenho medo. Ó, fica aí que eu vou espalhar um monstro. E eu desejo a sorte, House. Desejo a sorte. Tô aqui, tô aqui. Um, dois, três. Foi, beleza? Tá. Tá, beleza. Ele escapou, House. Ele escapou, House. Boa travadura. Vamos ter que matar ele. Meu Deus, ele escapou. Meu Deus, deu ruim, deu ruim. Não, House. Não era pra ele escapar. Tá de boa, tá de boa. Quando a gente conseguir matar ele, tá de boa. House, acho que tá atrás de mim. House, seguinte. Vamos spawnar mais um. Dessa vez vamos torcer pra que não repita esse bagulho do Wither da loucura escapar, tá bom? Foi, foi, beleza? Ih, meu Deus do céu. Corre, corre um pouquinho, corre um pouquinho. Beleza. Ai, que dor. Tá funcionando? Tá funcionando? Ué, você me deu um golpe? É, ele não deu o último hit, não sei porquê. Eita, House. Ele mandou pro spawn do mapa. Não, você matou ele na espinho, véi. Gostou? Que tal? Muito legal, né? Muito top, véi. Se quiser encomendar uma tanta, só avisar. Eu comendo a cabeça, véi. Se conseguir a cabeça, eu compro. Ok, ok. A gente, a gente arranha as cabeças pra você, então. Eu preciso que você quebre sua cama e vá pro spawn do servidor pegar, porque foi pra lá. Seguinte, montamos aqui de novo o esquema. Dessa vez, quer você apertar a alavanca? Ah, cara, eu quero não, véi. Quer sim, quer sim. Ó, vai ser o seguinte, ó. Você vai ficar mais ou menos, tipo, aqui na linha reta do pilar. E depois que ele fizer aquela explosão lá que ele nasceu, tu corre. Sobe aqui, só apertar a alavanca daí. Quando explodir, né? É, na hora que ele explodir, na hora que tipo, ele fala. Tô, tô nascido, tô nascido. Tá pronto? Tô. Foi. Tá. Hihihi, meu Deus do céu. Calma, Harz. Calma, Harz. Calma, Harz. Vai, 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 Harz, vai. Tira a alavanca. Ai, 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 ai. Eita, eita, eita. Parindo, parindo. E daí dá o hit final aqui por baixo. E... Bom... Droppou, droppou, peguei, peguei, Rauss. Boa! Aí, gente, uma delas que nós matou por algum motivo foi parar lá, foi parar no spawn do mapa, o spawn do mapa na Fireland, então ele caiu no Void. Os espinhos você conseguiu pegar entrando ali? Você não teleporta? Os espinhos? Ah, não, está ali no chão, dá para pegar de volta, não é verdade? Mas eu só teleporto. Ah, vai segurando. Ninja. É, o cara é brabo, né? Então, vamos fazer isso aqui mais algumas vezes, daí a gente acaba, né, Hars? Bora. É, vamos lá, vamos embora. Hars, seguinte, mano, montei mais uma vez e eu acho que você vai apertar a mão aqui de novo para dar sorte, porque a última vez deu sorte, cara. Então vai ser tudo de novo. E olha que legal, eu já tenho duas variações da cabeça de Wither, então, tipo, dá para conseguir todas. Quem sabe só quantas no total são três, são três. Se a gente conseguir, eu te mostro certinho. Mas então, está pronto, Hars? Estou, estou pronto. Tá bom, então, foi. Ih, isso aqui vai apertar a alavanca, hein? Vamos embora. Corre, Hars, corre. Oh, meu Deus. Agora vem aqui embaixo e um, dois. Dropou, dropou, dropou as três variação, Hars. Vamos ali, cima para te mostrar. Caraca, que da hora, velho. Nossa. Olha que legal, tem o Wither vulnerável, o Wither com armadura e o Wither normal. Nossa, que da hora, velho. Você conseguiu as três. É o único que tem, velho. O Danrico também tem. Seguinte, Hars, olha, eu vou colocar no meu Ender Chat aqui e tudo que vier a partir de agora é sua, tá bom? Tá bom, eu não quero nada não, só quero minha estrela. Ah, sua estrela você já tem, né? Mas eu só peguei duas, pegou uma. Ah, não, tá aqui no meu inventário, achei, 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 achei. Não, não, falei, ué, 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 não sumiu, né? Não sumiu, né? O Minecraft, o Minecraft não faz isso, não. Enfim, vamos montar, vamos matar ele aqui todas as vezes. Agora que precisa, Hars, e daí a gente volta. E foi. Aqui, Hars, duas estrelas do Nether e a cabeça do Wither. Para você, meu amigo, era para ficar três para mim e duas para ele, só que uma a gente perdeu, né? Mas vale o aprendizado, agora não está top, né, Hars? Ah, e olha, estamos filé agora só, deve estar para o alto. Só deve estar agora fazer os beacons, a associação bigode tem muitas coisas a fazer e o Hars tem as coisas para fazer com o beacon dele, né? Aliás, Hars, o que tu vai fazer com o teu beacon? Cara, esse beacon aqui é para mim ajudar a pagar os impostos, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou minerar quatro chunks. Meu Deus, boa sorte, Hars, boa sorte. Vai conseguir esses dimos aí, cara, que o prefeito está no meu pé. Cara, eu prefiro não pagar imposto, eu falo mesmo. Mas, enfim, se você quer ver o Hars com a manhã desses quatro chunks, passa no canal dele, está aqui na descrição. Ele também é um mano da irmandade, então fortalece lá. E espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã, todo dia às 11 horas. E é isso, é nóis, falou. Opa!